Aí ó, aí ó, vídeo mix, simuladores estão indo longe demais. Simuladores e três tipos de jogos diferentes. Eu joguei esses três jogos de simulação com meus amigos Keller e Vem na Cal e a gente explorou só o melhor deles pra vocês. Tá, tá lá. Animal Shelter. Simulador de cachorro. É de cachorro mesmo? Por que isso aqui tá sempre vazio? Não tem nenhum real aqui. Opa, como é que você tá? Antes do nosso vídeo começar, eu queria te apresentar o Opera AGX. O Opera AGX é um navegador com recursos ótimos que eu vou te apresentar agora. Então cola comigo e vamos nessa. Bom, estamos aqui dentro do navegador. Como você pode ver, ele é todo bonitão. É cheio de LEDs aqui, uma coisa maravilhosa. E como o Opera é o navegador que atualmente eu estou usando, eu já deixei ele todinho do jeito que eu quero. Então vamos começar pela ferramenta que eu mais utilizo, que é a Sidebar. A Sidebar é essa barrinha lateral, onde você pode customizar e deixar algumas coisas que o Opera tem com mais facilidade. Por exemplo, Twitter, Instagram, WhatsApp. Mas se você quiser, você vem aqui na configuração da barra lateral e você pode colocar o seu Facebook Messenger, seu Telegram. E recentemente eles colocaram até o TikTok. Agora a sua barra mostra todas as coisas que você quer. E a gente pode clicar aqui, ele vai abrir essa barra lateral. E tá lá, já tá logado no meu TikTok. Daqui eu posso utilizar o TikTok enquanto eu tenho o meu navegador e ver outras coisas nele. Não só isso, mas a gente também tem um GX Player. Que é esse Play aqui do ladinho, que quando eu clico, eu sou redirecionado para o meu Spotify. E assim eu posso usar o navegador para escutar minhas músicas no Spotify. E tudo fica num canto só mais simples de usar. Ele não tem só o Spotify. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver todas as opções que você pode colocar aqui no seu navegador para escutar suas músicas. Não só isso, mas a gente pode personalizar o Opera GX para ficar do nosso jeitinho. Então aqui nas configurações de GX, a gente pode escolher como o nosso navegador vai ficar. A gente pode escolher a cor dele e a gente pode escolher... Eu gosto muito do Opera GX, tá ligado? Eu uso. Não, mas eu gosto muito. Fica no tema claro ou no tema escuro. Entre outras mais configurações que a gente tem aqui dentro para você personalizar o Opera. A gente também tem o GX Corner. Por aqui você vai ficar por dentro de tudo que é lançamento, além dele te indicar alguns jogos, mostrar os jogos que estão gratuitos no momento, e te mostrar os jogos que estão em oferta. Então isso é bom demais, viu? Você que gosta de uma boa oferta, você que gosta de um descontinho no jogo... Eu só compro o jogo quando está em oferta. Se não tiver, eu nem compro. Aqui é teu lugar, viu? Também lembrando que o Opera GX está disponível para o seu celular. É só você procurar por GX Mobile. E o maneiro disso é que você pode linkar o GX Mobile com o seu navegador do desktop. E por lá você pode mandar vídeos, links e outras coisas com um só clique. Lá também tem o GX Corner, que se você usa mais celular, você vai poder ficar por dentro de tudo dos jogos pelo seu celular. Então eu queria agradecer a Opera por estar patrocinando esse vídeo. Se você se interessou, clique aqui no link da descrição e assim como eu, começo a usar o Opera. Muito obrigado e bora para o vídeo. Vamos voltar para o menu principal. Vamos reencenar o início. Nossa, vamos fazer o novo jogo. Qual é o nome do nosso abrigo? Abrigo Jardel. Ah, então realmente é de... É abrigo cachorro. Abrigo Jardel. Mano, parece que a gente já gravou isso, mas deu errado. E a gente vai em cão ou gato? Cão. Cão. Pronto, agora a gente já pode parar de encenar. Eu vou encenar você na minha cama. Eita porra! Aqui, ó, o nosso abrigo. O abrigo... Que lindo, Jardel. Meu Deus. Cadê os cachorros? Tá muito estourado. Claro, velho. Não, vai tomar no cu. Não quero tutorial, não. Olha o seu cu do cachorro. Olha o cu do cachorro. Cão do cão. E-mails. Ninguém me ama. Manda e-mail pra mim aí. Loja. Vai, tia merda, meu. Ninguém te ama também. Vai se fuder, migão. Vai tomar no teu cu. Acolhe um animal de estimação. O nome dele vai ser qual o nome do nosso cão? Jardel. Escotonauta. Olha ali! Escotonauta. Escotonauta, tá invisível. Vem, Escotonauta. Escotonauta! Vamos! Escotonauta! Você tá fazendo igual o Blupen que morreu. Por quê? Ele morreu? Morreu. Onde ele tá? Onde? Mentira? Me chama de mentiroso? Eu acho que é o... Tá me chamando de mentiroso. Ele morreu, pô. Tá me chamando de mentiroso. Ele tá zoando. Morreu. Eu vou trancar o Escotonauta. Você não vai ter comida, você não vai ter nada. Você vai ficar trancado até você morrer de desentilha. Caralho. Como é que vai ter desentilha se ele não come? Então o homem... Comprar água pro Scott, rapaziada. Ação para cachorros. Adicionar. E água também, né? O drone chegará em 10 segundos. Caralho, é um drone. Que entreca. Caralho, é um futurista, hein? Já chegou? É nesse H? É H de drone. Ai, cabelo do meu lado, sossegão. Ai, é H de drone, vem zão. Morre, escotonauta. Chegou sua comida e sua água. Tá lá, nossa. Eu tô tão feliz, cara. Ó, que da hora, um monte de cocô. Cariciu o cachorrinho. Ah, vamos fazer um carinho no Scott, rapaziada. Que papão. Que papão. Que porra. Você viu como é que ele tava encapitado no demoniado ali? Esse jogo é bom, viu? Tá bom, bom doguinho. Vou ficar aqui pra sempre. Vou coçar o cu dele. Nice. Vem cá, o filho da puta. Sai da gaiola. Vai brincar. Ó a bola, ó a bola. Pega a bola. Que merda, não tem como jogar, não? Sem graça. Ó a bola, tá vendo a bola? Mas ele viu que tu tava com a bolinha na mão, ó. Ele tá ligado? Tá, jogou a bola no cachorro. Pega a bola. Vai o demônio. Joga pra fora pra ele ir atrás. Que jogo legal, cara. Ó a bola, ó a bola. Tá vendo? Ah, não sai, não. Tem uma parede invisível. Que jogo, filha da puta. Ele já planejava alguém ser arrombado. Câmera de impressão. É isso aqui, minha mãe, né? Tem uma Polaroid pra tirar foto dos fotonautas? É isso aí mesmo? Vamos tirar foto do Scott. Isso é muito caro. Só pra tirar uma foto de um cachorro feedido esquisito. Caralho! Puxa, um airdrop. Que porra que ela? Caralho, pra ela pegar minigun de bolinha pra cachorro. Ah, é que a gente tem que pôr foto pra dele ser adotado. Pode ser adotado. É, adotão. Então, tu é do inteligente. Olha pra mim. Aí, ó. A foto aqui. Aê, que fotão da hora, hein? Ele é mó educadinho. Que fotão da hora, hein? Deixa eu deixar isso aqui aberto, né? Se ele quiser comer, ele fica... Oxe, não quero ver a foto desarrombado, não. Desarrombado. Que zumzão irado. Escanei. Ó, galera. Que jogo maneiro, porra. Olha aqui. Ó, foi cocô. O cocô dele tá baixo. Acho que é a vontade, amigão. Acho que não é cocô, não. O cocô dele tá baixo. Vamos fazer um esquadro... Um esquadro... Nossa, quadro escadro. Ó, é, cara, pra caralho, meu. Não merece isso, não. Descrição. Deu um abrigo pra outro. Ninguém conhece a verdadeira história de Scottonauta. Scottonauta é saudável, amigável e fofinho. Ninguém conhece. O cara tá rindo, vó. Isso é porque ninguém conhece o Scottonauta. Caralho. Oxe, tipo... Carroro. Como se nunca tivesse estado em um abrigo. Scottonauta será o companheiro perfeito para as crianças. Mano, que mentira do caralho, velho. O Scott tem cara de chutar criança. Eles pegaram a personalidade do Scott, tudo o Scott, e colocaram o oposto, tá ligado? Ó, Rafael Oliveira e Alessandra Garcia. Vamos ver. Ah, ele quer um animal que cague menos. Aqui vai tomando seu cu, Rafael. Mano, que pedido é esse aqui? Esse aqui... É mesmo. Não, arrombado, né? Vamos ver a Alessandra. Oi, meu nome é Alessandra. Estou interessada em Carroro Scottonauta, ou seja, em adotar esse animal. Eu realmente me importo com esse animal. Adotei esse animal. Com o primeiro, Alessandra, você é meio esquisito. Eu vou enviar um funcionário. Ela está meio suspeita. Eu acho que ela vai comer esse cachorro. E acabou a visita. Vamos ver. Não tem jardim. Essa pessoa tem muito tempo lido. Ah, então dá para criar. Vai, Alessandra. Enfia o Scottonauta todo no seu... Você tem que mandar o Scottonauta de drone para a casa do Alessandra. Ia ser muito foda. Ai, Scott. Vou sentir saudade. Ela aparece. Ai, já chegou o carro. Já chegou. Obrigado, viu, amigão? Deixa eu fazer um último carinho nele. Ih, ele foi embora. Ele não quer nem saber. Adeus, Scottonauta. Adeus, Scottonauta. Seja feliz na sua nova família. Adeus, Scottonauta. Fique longe das ruas. Aê, o Scottonauta está feliz. Aí, ó. Aê, caralho. Agora vamos para outro cachorro, né? E as caixas nunca vão embora. Tem quanto tempo tem que abrir, amigão? Ave maria. Não, aqui foi onde eu peguei minha câmera, o bicho burro. Tenho certeza. É porque tem escrito abra. Posso comer seu burro agora? Não pode, não é porque tem uma caixa vazia que o cu vai ser comigo. Jogo de aquário, tá? Ativa o modo Halloween e Night Mode. Night Mode e Halloween. Ah, legal. Posso ser sincero? Já começar aqui, mandando uma braba? Ah. Eu odeio peixe. Por quê? Ah, eu também. É do mar. Quero que todos os peixes se foda. Caralho, pedra lunar. Como você sabe qual é a pedra lunar? Já foi na lua? Se liga o design que eu vou fazer. Não, mas eu não tenho uma pedra. O que mais ele quer, esse filha da puta? Qualquer planta, qualquer planta. Maconha. Aí eu vou vim aqui. Tem alguma coisa que parece uma maconha, velho. Que é essa aqui? Já. Essa aí tá mais parecidinha. Essa tá mais parecidinha. Esse é pra água, pra cima da água. Os caras conhecidos do maconha. Tá sabendo muito de aquário, né? Caralho, tu gosta de peixe? Gosto. Peixinho frito agora é um surto. Cadê? Não tem como dar uma visão irada aérea, não? Aí, ó. Aí, pô. Bem mais legal. Fiche, fiche. Calma, tem que botar qualquer coisa aqui. É peixe, a missão é peixe. É que é secundária aí, ó. Qualquer que é de coração. Tá bom, desculpa. Me perdoa. Esse aqui é o peixe padrão. Mas tem que botar água, não? E água e água? Eu acho que é você, é um peixe beta. Tem um parque, isso é uma guiça merda, hein? Olha esse peixe aí, olha esse peixe que foda. Esse, esse, bate nos outros. Só que se eu pôr esse peixe lá, ele vai matar o outro. Põe, põe, põe. Ele vai matar... Aí, ó. Tá vendo, espécies conflict... Ah, vou botar esse aqui, ó. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pô, o foda é que, mano, a gente colocou Night Mode Era melhor pra gravar do dia, né? Aê Não, o modo Halloween é esse Se foda, usa esse foda Não, é Halloween Ele não gostava não, trocado de jogo E ele disse que viu três simuladores Não sei o que volta, um dos cachorros lá do novo É isso mesmo, é isso mesmo Vai ficar trocando aqui Food Truck Simulator Modo caixa de areia, ué É pra gente fazer o que a gente quiser, Maí Sandball É Você tá me expulsando da stream toda vez Não tô fazendo nada, você que tá se vitimizando Não quero saber, foda-se da história do jogo, cara Ó, tu vai ser foda aqui nesse beco suspeito Onde ocorreram muitos assassinatos? Vinte seu caminhão Será? Eu vou olhar pra câmera, eu acho que a câmera tá aqui Onde eu tô apontando, vocês não tão vendo que eu tô apontando Porque agora ela tá aqui, ela ficava aqui Tipo, onde ela tá agora, ela ficava... Ali Legal também, hein Mas verde lembra comida alface Eu quero comer podre Vamos pôr o gordão Bota o gordão lá, esse salsa choque Gordão lanche Ficou horrível, mas fica legal Vamos pintar de vermelho assim, né Fica chique, né Ó, uma grelha para o meu bílguer Vamos comprar Pronto, tem um grelho novo Eu desbloqueei uma nova receita Hambúrguer Hambúrguer e tomate Hambúrguer e tomate Que horrível Eu não posso usar nada Deixa eu sair, cara Finaliza o objetivo, interage com o álbum Interage com o álbum Que porra de álbum, caralho Do lado do PC, do lado do PC ali Como é que você sabe Tem um bagulho gigante no mapa Vira 180 graus Tem mapa? Isso Não, não, não Outro 180 Aí sobe Reto Sobe também Aí, ó Mano, o que você está fazendo o cara fazer? Segue reto Aí, ó Eu não sei Esse não é o mapa não, doente Aí, ó Aí, o que, mano? O cara me fez esbarcar o pneu Poxa, comigo eu estava brincando Não, toma, porra Toma, ó Onde que eu compro? Onde que eu compro? Onde que eu compro? Puta que pode Agora Eu não posso Onde que eu compro? Ai, 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 ai Poxa, do nada É que tá, porra Onde que eu compro? Eu não sei O jogo não Oito, oito, oito Oito hambúrguer Oito carne crua É só comprar o máximo de tudo Será que eu posso atropelar a gente? Por favor Um GTAzinho Que é... E as pessoas Se aparente Droga Ai, eu pego o minigun Mano, o cara falou Dead guy is crazy Eu quase fiquei surdo Ó, filha da puta aqui O cara é louco Mano, por que a voz tá tão alta, cara? Será que tem um rentaizão Dessa moça na internet? Espero que sim Ó, claro Já fui embora, claro Já fui embora, claro Tá falando sozinho aí Ô, louca do caralho Qual vai ser o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Toca do Fox Toca do Fox E ela no canal Deixa eu fazer o cachorro vomitar Caralho Eita, porra Não Sim, Miguel Ó o Davi Freire, rapaziada Ó o Davi Freire, rapaziada Caralho O raposito é um dálmata Vai, poxa O nome do raposito é Davi Freire O celular aqui que já tem comida e água aqui, ó Ó, ó o Harley Qual vai ser esse? Dá um nome Se for pra completar aí Se for pra completar aí Humildão O grupo, né Tiba A Santa Trindade Bem-vindo ao celular, filho da puta Você parece que eu tô com fome O Tiba vai ficar sem comida, rapaziada Tô zoando Tem um mural onde eu posso deixar minhas fotos? Meus meninos? Não tem mural nenhum nessa merda Tem que tirar foto do Tiba Do raposito Eu joguei a foto do Scott fora Qual é? Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Aí, ó Beleza, boa Como é que eu tiro essa porra? Tá apoiando Ah, tá tirando Eu tirei foto de nada Vamos lá, vocês vão arranjar um lar Mano, a foto Vocês iam embora logo Meu Deus, cara Aí, ó Aí, ó Grudou na gaveta Ah, mano Que merda Eu joguei o Scott Joguei o Scott e fora Mas eu acho que eu tenho Aqui, ó Eu tenho uma foto aqui dele pra sempre Aí, ó Aí, ó Imprimei, imprimei Nossa, o senhor A foto ficou em pesão Caralho Caralho Devido a parasitas O animal esteve gravemente doente Os donos anteriores Não tinham dinheiro suficiente Para o tratamento Então deixaram o animal de estimação É isso Abandonaram o Davi Freire Infelizmente, Davi Freire Encontrou alguns financiadores Que concordaram em pagar pelo tratamento Davi Freire está esperando por uma nova casa E por pessoas que vão amá-lo Então vamos carregar aqui a foto Aí, ó Céu, que dá Adotar o Davi Freire pra pessoas pobres Do Davi, lindo Que da hora, rapaz Então agora tá feliz Vamos pegar aqui o do Tiba também História triste Tiba foi abandonado Cara, que triste Ah, mano Filhos da puta Filhos da puta Filhos da puta Filhos da puta Criança E ele é companheiro Aê, só a conta Davi Freire, vai de ralo Qual foi, mano? Deixa a bênção aí na sua nova jornada Beijo, rapazito Seja muito feliz Vai, vai, vai Eu acho que ele não vai ser Eu quero que o Tiba se foda Tem como matar o Tiba? Ótimo É lá Caralho Feliz demais da puta Será que o Tiba será feliz? Será que o Tiba será feliz em seu novo live? Bip Caralho Falou na hora que chegou Tá sincronizado? Que boa é essa? Vá, vá com Deus Viu, meu filho Cara, mano Todo mundo é muito educadinho, cara Você vai ser feliz Você vai ser feliz Vamos ver Tchau, Tiba Ele bateu de novo Dessa vez Vamos ver, vamos ver Caralho, caralho, caralho Aí, ó Ótimo Bom pra caralho Tiba foi feliz Mano Caralho, moleque Parabéns O próximo nível de reputação da briga Foi alcançado Será que foi mesmo? Eles querem fazer os nossos amigos serem felizes Novos itens foram desbloqueados Bazuca MK47 Finalmente o jogo ficou bom Igual do som dele, vamos lá Caralho, o cara é dark Ele gosta de pirata Hitting pro aqua Tá bom Hitting Reacting Aí, ó É um jogo de fazer aquário, mano Grudou Tome Ih, puta Agora eu tenho que coisa 24 graus Celsius Ih, puta Tem como colocar puta no aquário? É 24, é 24 Como é que você sabe? Ele falou ali Ele viu Eu tô prestando atenção pra você E se não for 24? Low Efficiency Filter Vamos achar aqui um Acho que é só Filter, amigão Vai em Filter Vem, a gente vai beijar na boca Vamos Vamos botar dois peixes Deve ser um azul e um... Betas Olha o azul ali, ó Esse aqui? Mas ele é do Beta Mas ele não é Beta, não Ele é Beta Se botar dois Beta, é Beta Ele está na mão, será? Sai Fica vendo Viu, porra Gastei dinheiro à toa com essa porra aqui Igual está fazendo pouco uso Do nosso ajuda Mano, é Ele não quer botar uns Beta Como é que eu tiro esse peixe aqui agora? Olha o que você fez Clica nele, porra Não tem nada Ih, que pena Vamos clicar e arrastar, não? Vamos clicar e arrastar, não? Vamos clicar e arrastar, não? Um fuchizinho de Beta Ó, um vermelho Um azul E esse aqui? Ele é bem azul Ele é azul pra caralho Aí, ó Tomara que ele coma esse peixe pequenininho aí Cadê o tesouro? Aberto Não, fechado Ele girou ele pra cá, pra nós Aí, ó Pra nós, pô Ah, tá lá Tá bonitinho, tá bonitinho Todo mundo me odeia Tu é um péssimo profissional Tem três pedras, três pedras Tem como trocar a cor da areia? A cor da areia é da moleque amarela É, mas vai pau no cu dele É pra ele entender que a vida não é como ele quer, não Aí, ó Tem que botar cinco plantas Planta, puta que pariu Vou botar várias dessa Bota aqui essa vampiruzinha Ou não, também, foda-se Como assim? Tá igual Seu c... Essa crescença aqui, se que, foda-se Mano, quando a gente vai colocar dois betas pra brigar Tô aqui só pra isso O jogo não pode, o jogo não quer O jogo não permite Depois vai se tem um modo livre pra botar os betas pra brigar Amareta, mãe Vai ter, cara Mano, isso aqui, né Você acha que as crianças vê? E as crianças vai ficar de choque Ó, vou pôr um... Aqui, ó, venzão Um grandão pra eles brigarem Assim, ó, tá bom? Tá bom Big E assim? Tá porra! E se esse é o aquário rinha de betas? Pô, eu acho que eles não vão deixar tu botar dois, mano Tá no modo... Sem ser realista Espama, espama Tá caindo A gente consegue ver Ai, que o aquário é gigantesco Ai, tá caindo, né? Tá caindo na mão Caiu na mão Na vida é real você colocar um espelho na frente desse peixe Ele começa a se socar Eu não sabia Que jogo bosta do caralho Ai, se eu tentar botar outra conflita em espécies Ai, se foder pra lá Que jogo... É jogo mal feito, né? Porque não quiser fazer a parte da briga Isso é mal feito É bem isso aí mesmo, amigão É bem isso aí mesmo Cadê um profissional de peixe Que vai deixar nos comentários aí Falando, não É outro beta Que briga, gente Aê Ai, agora começa a ter bom nessa putaria Ai, bora Eu queria ver isso aí Era isso aí que eu queria ver Era ação Eu queria ver o foda, man Olha o meu primeiro cliente Hambúrguer de queijo e bacon Pega o botijão de gás Cara, aí, cabe aí? Eita porra Que porra essa? Esse pobre tá bugando no teto Cara Esse bagulho tá bugando Aqui Tá, 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 tá Ó, ó, ó Aê Finalmente Não, mas tem que pegar a carne, né? Ah, já tá lá Os dois bem passados O que você tem a dizer pra um cara que come bem passados? Eu não curto Eu gosto ao ponto ali Você comeria um cu de um cara que come as coisas bem passados? Comeria um cu de um cara bem passados? Comeria um cu bem passados? Ah, eu vou te falar a sinceridade Dependendo da carne, eu gosto dela bem queimadinha, mano Tipo, linguiça, acho legal queimada Eu também Eu também Curte? Tá difícil Eu tenho que cortar o pão Isso aqui é doido Eu prefiro uma queimadinha também, pô Quem come bem passados que é um psicopata Comer o bicho cru, praticamente Tá direitinho Aqui, ó Pão Ali, ó Não, mas bem passado é o quê? É passado Então, é Passado No caso, bem passado É bem passado do ponto, né? E mal passado É mal passado do ponto Sei lá como é que Eu gosto de queimar Não, na grelha Calma, vem Só mais hambúrguer que você Eu vou te comer de porrada Eu vou te comer Comer Pronto Pelo tostado Aí a gente põe O hambúrguer O bacon Tomate Tomate Onde tem tomate? Na geladeira Na geladeira Vimzão, você é idiota? Ah, seu pai E agora? Corte o tomate em cinco fatias Uma Duas Não corta do jeito bom Não, ele falava pra cortar de cima pra baixo Não Ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu, não E um queijo Cadê o queijo? Eu acho que são dois tomates Pera aí, não são? Pega o do chão Se der a pegar do chão Ia ser maravilhoso Me dá Demorou só 25 minutos, mano Aí, ó Ele viu que você pegou o bagulho do chão Viu, não, viu Será? Aqui é chão conhecido, amigão Lavo todo dia de manhã Tá na paz Ganhei, mano, 17 reais O teu profit Foi 2 reais Não vem com suas aulas de economia, não Por favor, tá? Miguel, tu gastou 15 Tu gastou 15 pra fazer o hambúrguer Tu ganhou 17 Cara, não ligo Eu faço porque eu amo É por amor Pegou a caixinha Pegou a caixinha Põe a caixinha na mesa Põe a caixinha na mesa Caralho, esse jogo é uma merda Tem que agilizar, amigão Tem que agilizar, amigão Tem que agilizar Uma é mal passada ou até bem passada Tá bom, vamos lá, amigão, correr Aí põe outro no grelho Dois pães, dois pães Caralho, caralho Que imagilidade Puta que pariu Tomate do caralho Joga no chão Eu não vou botar no pão antes Essa porra Eu não consigo Tá, o bem passado Calma, calma Muito foda, sério Não, de coração É praticamente a paola Carocella Carocella inteira Você entregou pro cara? Pega essa porra aí, ô filha da puta Quase que eu esqueci, tá, velho? É nóis Você é tão meu amigo O pão não tinha que ser grelhado Ata, é só visual Seu pão é grelhado Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Puta que pariu Agiliza isso aí, cara Agiliza isso aí, cara Desculpa, desculpa, amigão O queijo O queijo Não lembro se tinha queijo Tem queijo Tem queijo Não tem Mentir pra você, não tem não Não, 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 queijo Não, queijo Não, 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 não Não, 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 não Começa de novo Começa de novo Porque foda-se É assim que a gente trabalha Ele é mal passado Dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Só entrei você, hein, Bilal Só entrei você, hein, Bilal Acho que não vai dar tempo, não Vai dar tempo pra cara Dá, cara Tá falando com o Bilal No RP Eu tô aí dentro Eu tô ali pedindo coisa O Bilal tá comigo lá fora Nossa Acabou, acabou Na tua cara, porra Não fez o meu O do Bilal era desse Nossa, muito bom Esse hambúrguer aqui Que estou comendo, vem Será que o seu será bom Que nem o meu? Tá demorando muito Eu acho que eu vou embora Um amigo meu pediu daqui Que disse que veio um tomate Com gosto de chão Uma fatia de tomate Um queijo Um hambúrguer E a gente faz um bem com aquilo Nossa, eu sou muito agilidoso Com agilidade Você viu ali, vemzão? O que? A agilidade do homem Com as novas Caramba Será que ele faz um DJ irado? Deve fazer Mas o que isso tem a ver Com comida? O que que falta? O bem passado Bem passado é mal nome De traficante, né? Caralho Volte à cidade Assassina alguém com essa faca, hein? Vou me matar Ah, não tem ninguém Encontre a modo de construção, tá? Tem ali, ó Bilhetes de expansão de terreno Eita porra Por onde a gente expande? Pra cá ou pra cá? Pra lá Vai lá Vai lá Vai lá onde? Porra Pronto Caralho Ficou aparecendo a prisão agora Que da hora É, aqui Vamos lá Ele precisa de um banho, Harper Esse aqui que precisa de banho Humildão Não Casca Gui Não fiz a ligação O Casca Oxe, o Casca Gui vem da onde? Casca Cascão, né? O idiota E ele é o Gui Nossa, cara Vai tomar no seu cu Chegou o Casca Gui, Fedor Salve, Casca Olha É o Casca Tá com sede, tá fedendo mesmo Deixa eu pôr água aí, bicho Calma aí Ele tá com sede, porra Ele tá com sede, cara Vai tomar no seu cu Eu quero ver a área ali Como é que eu vou pra lá agora? Mano, olha o que Fazer o cocô com o strano Não tem como mudar isso Não, vai lá Vai lá Meu Deus Ai, tem que comprar um saquinho Come, Miguel Vai tomar no teu cu Você comeria um cocô por 5 mil reais? Não, muito pouco 10 Não 25 Não Tem noção que tu nunca vai esquecer o gosto E a sensação de comer a merda? Eu comeria por mil real Caralho, tu foi além Tem que comprar as coisas pra dar banho no cachorro Eu tô comprando, idiota Tu é idiota, seu merda O drone vai dropar lá Ó, o osso de burra Vou comprar um berinquedo aqui O osso de burra Um berinquedo Deu o cu no meu pau Cadê? Vai ter uma pilha gigantesca Ah não, entrega só em um Paia Tá, porra Ai, ó, tá aí O drone não tá nem aí Nossa, olha essa máquina de lavar do WhatsApp Vai voltar o cachorro na máquina de lavar Vai voltar o cachorro, gente Muito foda, tá? Toma shampoo Passa o Nivea Pra reduzir a queda de cabelo Toma bastante, porque o casca é podre, né? Tome, casca aqui Não passa água, não? Não Calma, esponja antes É depois Não, mas não Você tem que Água primeiro Depois você bota shampoo Porque Tu já viu passar Shampoo no cabelo seco, porra Au Olha a textura de molhado Nossa, ele tá esquisito Isso sim Meu Deus Mano, tu quer saber? Eu acho que bugou Porque tu usou a esponja Do que tu comprou, mano Sim, eu também tô achando isso Cara, será que a gente vai parar Pelo casca aqui, cara? Vai se fuder, casca Vai embora Acabou o meu bagulho de animal Vai se fuder Você acabou com tudo Está feliz? Caraca, cagando de jogo Tu viu Saiu caminhando Feliz Então, 18 facas na mão Virou uma faca na mão Depois do tutorial Acabou o jogo Fica legal, né? Meu Deus Você sempre chega do céu Acho que você é Jesus É foda, eu sou Vou meter a sinceridade Pra vocês aqui, ó Ah, mas aí Uma seta resta véia aqui Fede Ih, na clara? Fácil Dá-lhe, dá-lhe Mano, eu dava um golpe na clara Não, um golpe no caso financeiro Ah, tá Ah, tá Ah, tá O cara mentiu em karatê Qual é o seu hambúrguer do bom? Meu prédio com Da porra Ah, é A concorrência é forte A concorrência está preparada Ela fez cadeira de concreto Está claro aí Mó arrombada Vai pra prateleira Não, vai pra geladeira O cara começou a xingar A clara pra caralho Por que que estava num congelador? Será que não é pra ficar num congelador? Não, é claro que não Você vai vender cebola congelada? Sim Cala a boca, cara Você não entende nada De ramo de lanches Igual picolé Limpa todo o food truck Com os pão do hambúrguer Eu acho que dá um gostinho especial Ele quer batata frita Tem que usar o óleo primeiro O óleo Aí chublibos Derrabou óleo Não tá achando confiável Esse food truck É invenzão Não tô achando não Vamos no hotel da esquina Amigão Não, não, gente É bom É confiável, juro Aí Filha da puta Vocês vão se arrepender Vocês vão se arrepender Vocês vão se arrepender Acabei de O cara lá não tem gosto de chão, não Mano, o meu não tem É que é tudo fresco, cara É gosto de fresco, entendeu? Que você tava sentindo Colhido direto do metal É, Bilal Realmente o hot dog aqui É melhor do que aquele hamburgueria Com a Juta lá Cala a boca Temzão Isso nem sabe Troquei um ideia Com o cara Me deu um sunday De presente Nem vende sunday lá É mó papinho É mó papinho É mó papinho Tem como trocar o nome De seus bagulhos? Eu não Senão eu ia Nossa, ia ser Do caralho X pinto, x cu Por que você acha isso de mim? Xereca Xereca Aí o catemático Do food truck ia ser Parte do corpo Bah, eu sou o gênio Da marketing digital Acabou a clientela hoje? É mó fácil Obrigado, moça Você dá valor A um bom cozinheiro Tem que o pique É só toda Toda trava Meu Deus Rapaziada que tá vendo o vídeo A câmera tá indo pro caralho Mas às vezes eu nem ponho ela Porque se vocês verem isso aqui Uou, como é que eu tô, moleque? Ah, foda-se essa merda Tá tudo travando Acabou o vídeo nessa Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Que vídeo bom Que vídeo bom Foi bom, foi bom pra caralho Não começou a chegar no meu computador Ui Não começou a chegar no meu computador Mas depois eu descobri que não era Graças a Deus Ainda bem, né? É o do Meg Tem o nada a ver Tem o nada a ver Mas é isso aí Acabou, tchau pra você Ha, ha, ha Mua Tá falha Tá falha